Tinha as ovelhas da irmã que eram sardinhas e as outras ovelhas que nasciam com algum problema de deficiência ou algum problema de infemidade. Então o salmista Davi era um homem perente a Deus, era um irmão dos jovens que procurava agradar a Deus. O salmista Davi era o homem segundo do coração de Deus. Ele estava sempre com os pensamentos constantemente ligados no Senhor. Ele adorava até mesmo, meus irmãos, para os seus irmãos e quem amaldiçoava ele. Eu não sei por causa de quem não tem acontecido naquela casa, meus irmãos, mas o salmista Davi era um rapaz ruivo de pequena estrutura. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu Deus. Quando Saúl foi rejeitado por Deus, Deus mandou que Samuel fosse a casa de Saúl. Quando Saúl, na guerra que teve, que não teve nada, ele não conseguiu de Deus. Ele nos mandou, falou que ele matasse todos os bois, meus irmãos. Mas ele matasse os salvados e todos os bois também. Mas como ele matou os filisteus, matou todos os bois, aqueles bois bonitos, né, irmão? É, meu Deus. Ele levou a sua criação para a casa dele. É, meu Deus. Então, no outro dia, bem cedo, lá em São Paulo, glória a Deus e a Deus. É, Deus tremendo. Então, quando meus irmãos, um sacerdote ia na casa, né, irmãos, uma pessoa não ia à toa. Ia à toa porque Deus, né, irmãos, estava mandando. É, Deus. Ele não tinha mandado. Glória a Deus, aleluia. Então, quando Saúl chegou diante do rei Saúl, ele parou com o rei Saúl. A desobediência é que ele salia contra Deus. Porque Deus não estava rejeitando o rei Saúl. O rei Saúl foi fugido por Deus. Mas, né, irmão, lá no começo, meus irmãos, ele até mesmo se escondia, não queria aparecer. Que coisa bonita, né, meus irmãos, quando a pessoa aceita Jesus lá no começo, ele não quer aparecer. Mas depois, na lei Saúl, foi se tornando uma pessoa desobediente. Glória a Deus, aleluia. Então, né, meus irmãos, o Samuel, ele vai, volta para a casa dele. Então, de noite, eu creio que o Samuel, ele deve ter ficado quase a noite toda orando, buscando a Deus. Porque Deus falou que ele vai preparar outro rei. Glória a Deus, aleluia. Então, o rei Saúl, o Samuel, o sacerdote Samuel, né, meus irmãos, ele orando, né. Eu creio que ele orava de madrugada ou orava a noite toda, né. E no outro dia, bem cedinho. Então, Deus mandou-se que ele fosse a casa de Jerusalém. Porque lá tinha um que ia ser ungido. E era para ser ungido. Deus, forte e poderoso. Aleluia. O Senhor é Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Samuel foi. Quando ele chegou na casa de Jerusalém, lá estavam os filhos, né, de Jerusalém. Lá estavam o diabo, né, Lutardo. Você, os seus filhos estão todos aí. Então, ele pegou e falou, estão todos aqui. Glória a Deus, aleluia. Então, Samuel, lá que está o diabo, está, 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 está. Então, o Senhor não tem mais filho. Então, irmão, tem muita gente que insiste, né, irmãos, em nos esquecer. É impingir que nós não existimos, né, irmãos. Insiste, né, irmãos, em fazer... Nós não somos apercebidos. Insiste em querer nos esquecer, né, irmãos. Insiste ainda em querer, né, saber que nós não existimos. Então, aí, eu sei com gente, assim, que o filho, o outro, o filho dele, não existia. Glória a Deus, aleluia. E o seu outro, se tem mais filho, daí o outro fala assim, tem um que está no passo, está postoreando as ovelhas. Mas aquele ali é um, é um, uma pessoa, eu não sei se ela vai servir para ser, hein, então. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Deus, só o Senhor é Deus. Oh, meu Deus, aleluia. Ele disse, o rei Samuel, né, o sacerdote Samuel, né, falou com ele assim, então, manda buscar ele. Então, eles foram imediatamente buscar, né, irmãos, Davi. Aí, eles pegaram, então, o Samuel falou com Jessé, nós não iremos assentar a mesa enquanto não chegar Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque só a Luísa, né, irmãos, adorava a Deus, né, irmãos. Ela era desesperada com paciência no Senhor, e o Senhor se ensinava para ele, e ouviria o clamor dele. Não é mesmo, não. Então, o Senhor diz ainda na sua palavra, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha, meu Deus. Oh, maravilha, meu Deus. Quando, meus irmãos, Davi ia chegando, glória a Deus, aleluia. É, eu acho que Deus está limpando os pés, que ele estava todo sujo, né, que agora passou de ovelha, né, meus irmãos, né, irmão Maria? Amém, verdade. Bastou de ovelha, né, todo sujo. Glória a Deus, chegou em pontos pés, porque ele não ficava dentro de casa, porque ele não tinha medo do pai dele. Glória a Deus, tinha medo, acho que ele tinha medo até mesmo dos irmãos dele. É, verdade. Mas só, né, irmãos, que o inimigo não tocava, nem porque ele orava. É, meu Deus, aleluia. Ela tinha medo para derrotar Satanás, para matar a terra, toda a força maligna. É, meu Deus. Glória a Deus, aleluia a Jesus. Então, meus irmãos, chegou em pontos, aí veio um pobre irmão do meu lado. Meu pai não é acostumado a me chamar a esta hora, nem é hora de almoço. Então, ele entrou para dentro, né, daquela casa, quando ele foi entrando. Glória a Deus, aleluia. O sacerdote Samuel, né, irmão, se falou. Então, eu creio que Deus deve ter falado para ele. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Aleluia a Deus. Eu creio que os meus filhos, meu irmão de Gessé, eu creio que eram meus rapazes bonitos, forrosos, né. Então, eu creio que Gessé achava que eram aqueles filhos que iam ser ungido a rei. Olha só quem fez que fugiu a rei. Aquele que era desprezado, né, meus irmãos. É, meu Deus. Eu creio que quando Davi foi entrando dentro de casa, meus irmãos, A voz de Deus brandou, brandou, irmão. Aleluia, Deus. A rima no céu, né, irmão. Boa, aleluia. Glória a Deus. O sacerdote Samuel falou. Venha, meu Deus. É, Jesus, o Senhor é Deus. Quando ele entrou, né, irmão, o sacerdote foi, né, irmão, e fugiu ele como um rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus. Senhor é tremendo, Senhor. Aleluia a Deus. Jesus, o Espírito Santo de Deus, que os meus perseguidores sejam derrotados, glória a Deus, aleluia Jesus, que eles podem me amaldiçoar, né irmão, mas tu me abençoarás, né irmão, assim, foi assim que ele falou, ele orava direto o salmista de Abril, glória a Deus, o salmista de Abril foi perseguido, ele foi, né irmão, Jesus, o salmista de Abril, o salmista de Abril, o salmista de Abril, que os meus perseguidores, que eles podem me amaldiçoar, né irmão, né, Deus só se corrigiu, Deus fazava ele de todo mal, né, Senhor, da glória, assim, nós, como Deus, guardou, a Brilha, irmão, Deus, estará aqui nos guardando também, embaixo da cruz a despotência, irmão, Ele está clamando, é cada vida que se faz presente Aqui, nós estamos Glória a Deus Aleluia Glória a Deus, aleluia O nosso lado, a nossa família Né irmãos Vamos ser Tanto abençoadas Amém Glória a Deus Para estar no Senhor Em favor da nossa família Dos nossos filhos, dos nossos netos Dos nossos amigos Então irmãos Nós devemos, né irmãos, sempre estar Constantemente em oração Constantemente em nossos pensamentos Ligados no Senhor Louvando, né meus irmãos Orando, buscando a Deus Porque meus irmãos O Senhor Ele é aquele que busca Ele, né irmãos Todas as barreiras Todos os impedimentos Todos os intensivos Então, né meus irmãos O rei, né irmãos Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Então, Navi Ele foi abençoado Por causa das orações Por causa da Perseverança dele Na presença do Senhor Ele é o nome Ouça para mim E ouviu o Deus Amor Nos dias de hoje, né irmão Nós temos que esperar com paciência no Senhor Que nós estamos vivendo em dias difíceis Né irmão Glória a Deus Aleluia a Jesus Louvado seja a Deus Então, nós temos que ter muita paciência Né irmão Nós temos que sempre estar orando Buscando ao Senhor E todos que estão aqui nesta noite Vão ser abençoados É um milho e fracasso 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 Obrigada.